Saúdo também o Jacuip Notícia, a educadora. Saúdo toda a concessão do Jacuip, pessoal que nos assiste através das redes sociais, pessoal que nos assiste através das rádios também. Eu sei que eles estão atentos à nossa sessão nesta manhã. E falando aqui no Amai, hoje presente, nesta manhã conosco aqui, a professora Nirete, e nós tivemos vários mandatos juntos na E-PRO. E hoje a senhora lembrou o tempo de vereadora aqui nesta tribuna. Eu quero dizer ao Amai que eu destacar também as pessoas que estão aqui. Dona Hilda, uma das fundadoras, Siane, Tamara, Vivian Moraes, e a outra menina de blusa vermelha, como é o nome mesmo? Daniela. Não conhecia a Daniela, mas está aqui também. E para nós aqui vereadores é uma alegria, professora, a senhora chegar aqui, falar do trabalho do Amai, dar uma satisfação à sociedade. Falar também a grandeza da Mundial aqui, na ajuda, na parceria com o Amai. Isso é muito importante. E eu sempre tirei o chapéu e tiro para o Amai, que eu conheço, conheço também as demais fundadoras, conheci como a PRO Nirete, a PRO ZESA, que temos de destacar o nome, a Luz aí, Marta, seu... Aquele morar na Sérgio Cardoso, que trabalhou muito, colaborou muito. Como é o nome? Santo Amaro e outras pessoas que deram a sua contribuição, inclusive a minha irmã, que ainda faz parte. E é isso aí, PRO Nirete e a equipe do Amai. Eu tiro o chapéu para vocês, que Deus continue abençoando, dando essa força, essa garra. E um dia, quem sabe, eu não estou lá também ajudando vocês, colaborando com esse trabalho. Tudo, quem sabe, é Deus, não é? E um dia, quando eu deixo esse trabalho aqui, eu vou me empenhar em alguma ajuda aí para a população de Conceição do Jacuípe. E quero dizer também, mandar um abraço nesta manhã para todos os moradores de Conceição do Jacuípe, o Bessa, a Vila Esperança, Gameleira, Picado, Picadinho, Cedro, Cajá, pessoal do centro, todos os moradores sintam-se abraçados por Flávia, a vereadora. Às vezes, eu não ando muito. Eu tive problema de doença e eu fiquei sem poder andar muito. Eu não tinha força para andar, mas, graças a Deus, eu já estou bem, continuo me tratando. Mas eu faço o meu trabalho todos os dias na minha casa. Às vezes, eu não estou aqui no gabinete, mas estou na minha casa e a porta é aberta para quem quiser ir lá. Não tem dia. Domingo, sábado, eu estando em casa, eu atendo qualquer pessoa. E atendo com prazer. O que você quer, meu colega Rafael? Eu gosto demais desse vereador, viu, gente? E é isso aí, pessoal. Nesta manhã também, eu quero dar o apoio a todas as indicações que entraram nessa casa, os projetos. tenho o meu apoio. Estou aqui para ajudar no que for preciso no crescimento da cidade. Mas, hoje, eu vou também fazer mais uma cobrançazinha e eu vou pedir à prefeita que ela ouça esse pedido. É uma crítica construtiva. Conceição dizia que precisa mudar as lâmpadas do município. A cidade está escura, precisa mudar as lâmpadas. E não é eu só que estou falando, é a cidade em peso. Então, eu faço esse apelo à senhora prefeita. Olhe mais com carinho a iluminação da cidade. A Getúlio Vargas eu passei, acho que foi sábado, ou à noite, aquele pedacinho ali subindo, ali negão, ali tudo escuro. A cidade nossa cresce, graças a Deus. Muita gente vindo morar aqui. e precisa de atenção. A iluminação tem que ser trocada dessas lâmpadas. As lâmpadas são muito fracas. E tem postes que não têm lâmpadas. E não é só a Getúlio Vargas, é toda a concessão do Jacopo. Em todas as ruas, os moradores têm reclamado. Então, vamos, prefeita, dar uma olhadinha nisso aí com cuidado, carinhosamente, que a população te agradece. Também quero falar nesta manhã sobre aquela Getúlio Vargas tem mais também dois problemas, que é de acidentes de veículo. Ali na padaria da Afinada Xoxa, ali, aquela transversal, e aqui na área onde saem os alunos da escola Infância Feliz, ali precisa de redutores de velocidade. Não estou falando em quebra-mola só. Estudo um meio de botar um redutor de velocidade, porque é uma passagem ali muito perigosa. Eu faço esse apelo também à prefeita, que converse com o secretário de obra, com quem for de direito, para olhar aquelas transversais ali com atenção. Por hoje é só. Quero agradecer a todos que me ouviram, que Deus continue nos abençoando, nos dando força para viver mais uns dias aqui neste mundo difícil, mas com fé nós venceremos todas as batalhas. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos.